Meu irmão! É um assalto! Os homens pular de cá que eu vou comer todo mundo! E as mulheres me dão o dinheiro, porra! Fala ai meu amigo, dá licença ai! Fala ai meu irmão! Por que tu não come as mulheres e leva o dinheiro dos homens? Ai filha da puta, que na boca que o assalto é dele!